Sem procurar palavras pra dizer Rasgue o verbo de uma vez Faça a mala e vá embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você O que é que ele fez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir Prefiro prevenir enquanto é tempo Eu já sei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Eu já sei Vou fazer em vida